oi 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 gente tudo bom com vocês hoje a gente vai aprender a fazer uma delícia de bolo para aprender a fazer mas antes de começar deixe aquele joinha se inscreva no canal ative o sininho para ajudar a colaboração no canal compartilhe o vídeo para ajudar na ativação do canal porque esse bolo merece muito para aprender a receita bora lá oi 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 gente tudo bom com vocês hoje a gente vai aprender a fazer um bolo comigo é uma delícia um bolo comigo mas antes de começar não esqueça de deixar aquele joinha para ajudar na colaboração no canal compartilhar o vídeo para me ajudar no canal inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber a gente postar um vídeo você aí que está no sentido de receber os dicas então vamos ver a receita aqui eu vou falar os ingredientes aqui a gente tem três jogos só que eu separei a gema das claras tá bom vou deixar o reparto separar aqui aqui a gente tem uma xícara de enxogado aqui a gente também tem uma xícara de óleo aqui a gente tem 3 xícaras de farinha frio tá bom e aqui a gente tem uma xícara e meia de leite uma colher de sopa bem cheia de sormento e 2 xícaras de açúcar tá bom então vamos começar aqui a gente vai tirar vai ser na batedeira você pode fazer na mão ou pode fazer na mão se quiserem tá bom aqui a gente vai colocar os ovos depois de ter colocado os ovos a gente vai colocar o óleo aqui a gente vai colocar o óleo, a gente vai colocar açúcar aqui, vai colocar açúcar, vai colocar de novo e a gente vai colocar isso aqui para fazer uma mistura bem homogênea e ela vai ficar bem clarinha, ela vai bater e vai ficar bem clarinha agora a gente vai bater então pessoal, depois de ter batido bem aqui a nossa mistura ela vai ficar aqui, nesse ponto aqui, ela vai ter que ficar a gente bateu bem e ela vai ficar assim agora a gente vai fazer o outro passo e a gente vai colocar e vai colocar na velocidade mínima, tá bom? mínima quando a gente colocar em mínima, a gente vai colocar um pouquinho de farinha, uma colher de farinha e vai colocar um pouquinho de leite um pouquinho de farinha, um pouquinho de leite é assim vai fazer aos poucos, tá bom? então vai fazer lá e aí Música Então pessoal, aqui depois de ter feito o processo, a gente fez o processo E agora a gente vai tirar ela daqui Tirar aqui E aí a gente vai colocar ela em ponto de neve Vai colocar ela aqui E vai mexer aqui Mexer, mexer, tá bom? E mexer a quantidade para ela não perder o ar das claras A gente vai mexer aqui Então pessoal, aqui a gente já bateu Olha, não tem que bater muito, ela vai ficar nessa parte aqui E agora a gente vai colocar o fermento assim, ó O fermento E vai mexer aqui Olha, a gente tem que bater isso daqui com cuidado Porque? Porque se a gente bater muito forte assim A gente bater muito forte aqui E aí a gente... A massa, quer dizer, massa Vai perder... A... A textura dela Então a gente tem que bater com cuidado aqui E aí depois de ter batido aqui Depois a gente vai... Aqui a gente olha Vou jogar ela atingindo ao lado E a gente vai colocando o jogador atingindo ao lado os poucos Então a gente vai colocando aqui Vai misturando Vamos colocar mais um pouquinho Vai misturando Um pouquinho E aí então Acabou aqui E agora aqui a gente vai misturando Tá bom? Bom pessoal Aqui a gente já bateu Bateu, né? Bateu Então aqui ó, minha forma untada Ela tá untada com azeite Só de um vez de farinha A gente colocou chocolate Vocês podem colocar Cozinha mas aqui a gente quis colocar chocolate Agora aqui a gente vai colocar A massa bem Tá bom? A gente vai colocar aqui A gente vai trocando E ela vai se espalhando Então pessoal Depois de ter colocado toda a massa aqui A gente vai colocar... Ela assar por 40 minutos Tá bom? Lembrando que quando eu comecei a bater A minha massa O meu forno tava pré-aquecido Tá bom? Durou uns 15 minutinhos Por aí você vai deixar o seu forno Pra ela assar rapidinho Tá bom? Então agora a gente vai colocar assar E daqui a 40 minutos A gente volta com o nosso bolo Bora assar lá? Então gente Voltamos aqui com o bolo E depois de ter assado Foi assim que ficou Ele ficou Ele ficou douradinho Ficou bem bonito Olha como ele cresceu Ele está muito bonito né? Deixa eu lá que vou ter esse bolo Então a gente vai desenformar E já volta com o bolo desenformado Aqui pra vocês Tá bom? Então a gente já volta Então pessoal Aqui depois já tem o que a gente fez Desenformado Agora a gente vai cortar Ele ficou bonito Ficou né? Mas não precisa reparar aqui Que não está faltando uma fotinha Não precisa reparar Tá bom? Eu só vou cortar aqui Pra vocês verem O resultado do nosso bolo aqui Eu vou cortar aqui Quando a gente faz assim a A pata Dá pra sentir a maciez do bolo Agora que eu vou apagar Olha Olha Tá bonito né? Olha com a maciez É um bolo muito macio Olha A gente faz assim Ele é macio É um bolo muito macio E Ele é muito bom Olha Eu super recomendo pra vocês Vocês podem fazer A vontade Uma visitinha Vocês fazem o bolo Tá bom? Olha Então Agora A gente vai te despedir né? Essa foi a nossa receita de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui no sininho Então tchau Até a próxima Tchau Tchau Tchau